Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago aqui um forte vazamento do Playstation 5. O Playstation 5 pode ter sido revelado antes da hora. Que no caso seria mostrado talvez no evento de amanhã, dia 11. Que é o evento do Playstation 5 que a Sony divulgou. Nova data que vai mostrar os jogos do PS5 de lançamento. Com certeza data com o mês de quando será lançado. E principalmente para esse designer. Então vou falar sobre esse vazamento. Mas antes clique em baixo no gostei. Se inscreve no seu novo para não perder nenhum vídeo. E o Playstation 5 foi listado no site da Amazon por 600 dólares. Exatamente. Cerca de 2.940 reais. Conversão direta. Claro que esse preço aí é direto. Sem contar imposto. Sem contar importação. E o lucro aí de cada varejista que vai pegar para revender. Então a gente tira numa base aí e isso aí não ficaria menos de 5 não. Eu acredito. Mas tomara que fique. Inclusive tomara que não seja esse preço também. Foi vazado. Que esse preço seria o preço do Playstation 5. Foi listado antes. Logo depois foi tirado e tal. Por isso que isso está bem suspeito. De ser realmente o preço aí. Que pode ter sido revelado sem querer. 600 dólares. Eu achei que poderia ser uns 500. Como eu sempre falei aqui no canal. Um preço atrativo seria 500 dólares. Mas tem aquela coisa. Como é um novo console. Ele tem peças mais inovadoras e tal. É mais caro. Então a fabricação dele é mais cara. Então se é mais caro. Ele sairá mais caro para o consumidor também. Então dependendo a gente não pode reclamar tanto. A gente não sabe também o preço do concorrente. Que é o Xbox. E os jogos também foram vazados. Isso ele mede aí de 70 dólares. Que é mais caro um pouco também que os dessa geração. Que costuma ser 60. Os jogos já é previsto ser mais caro. Que até a própria Sony comentou que os jogos seriam mais caros. Por causa do custo de produção de desenvolvimento também. Vai ser mais caros. Então os jogos também seriam mais caros. Então é isso aí cara. É um rumor. Outra coisa também. Como foi listado no site como pré-venda. O preço. Pode ser que seja um preço aí. Tipo assim. Estimulável. Alguma coisa assim. Um preço talvez. Né. E não um verdadeiro preço. Mas não tem como cara. Eu também acredito. De anunciar um videogame em pré-venda. Com um preço para a galera pagar. Sendo que pode ser que seja mais barato. Por exemplo. Entendeu. Então não faz tanto sentido. Faz mais sentido ser direto mesmo o preço. Né. Quando eu já tenho a certeza. Se é que vocês me entendem. Outra coisa também. É que foram encontrados. Em vazamento. Jogos pela Konami. Take 2. Inclusive. Novo Silent Hill. Que pode vir também. No PS5. Que também foi vazado. Jogo da Bethesda. Bandai. Então assim. Mano. Vazou muita coisa. Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição. Para vocês acompanharem aí. Essas informações. Inclusive também. Que o PS5 terá. Não só um modelo. Terá outro modelo também. Que seria o modelo mais barato. E o modelo mais caro. O modelo mais barato. Que seria com SSD de 825 GB. Ou outro com um drive aproximadamente 2 TB. Então teria duas versões aí. Com uma mais barata. Outra mais cara. E estamos dizendo também. Que talvez um PS5 Pro. Né. Também é bem provável. Já que o PS4 teve. O PS4 teve o Pro também. Então o PS5 pode ser que tenha. A versão Pro. Eu não acho tão interessante isso. Porque. Porque eu não lanço. Só um logo capaz. De aguentar a geração toda. Para a galera não ter que fazer o upgrade. Então eu penso assim. Né. Mas tem informação. Vamos esperar amanhã. Dia 11 é um evento. Às 17 horas eu trago um vídeo aí no canal. Uma live. Para a gente assistir junto. E a gente vai saber se isso que é verdade ou não. Se eles mostrarem. Tá certo? O vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que assistiram. Me sigam nas redes sociais. E comenta. E até. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.